Achei que eu não tô nem aí Tá tanto certo, mas é que já passou na hora de você E você ainda está aqui Eu aprendi a te perder É só deixar a porta aberta Tem que eu vou aqui, minhas caras de ciúme Sou focado de saudade, eu morro nessa duridade Eu aprendi a te perder É só deixar a porta aberta Tem que eu vou aqui, minhas caras de ciúme Sou focado de saudade, eu morro nessa duridade Tá tanto certo, mas é que já passou na hora de você E você ainda está aqui Eu aprendi a te perder É só deixar a porta aberta Tem que eu vou aqui, minhas caras de ciúme Sou focado de saudade, eu morro nessa duridade Eu aprendi que pra te perder É só deixar a porta aberta Tem que eu vou aqui, minhas caras de ciúme E você ainda está aqui, minhas caras de ciúme Sou focado de saudade, eu morro nessa duridade E você ainda está aqui, minhas caras de ciúme E você ainda está aqui, minhas caras de ciúme